Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Fidel, Pinocchia, tira um sarro de você que não faz nada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer Tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta se transforma numa luta armada A história se repete, mas o fluxo de história mal contada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer Tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinada É tão fácil ir adiante se esquecer que a coisa toda tá errada Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer Tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça Esquecer Eu